Vamos com o Alfredo Neto, né? E notícias do setor policial. Alfredo, bom dia, meu irmão. A informação tá contigo. Olá, bom dia, Israel. Bom dia, Antônio Luiz e a todos que nos acompanham nesta manhã de quinta-feira. Vamos começar aí com as ocorrências que tivemos aí uma quarta-feira tranquila. Talvez, possivelmente, por conta do calor. Mas vamos falando pela PRF, que ontem conseguiu recuperar um carro com queixa de furto. Um carro esse que estava na BR-262, um Fiat Argo, com queixa de furto do mês de outubro. O carro tinha sido furtado em outubro na cidade de Campinas, no interior paulista. E o motorista que estava dirigindo esse carro afirmou para os policiais rodoviários federais que teria pego o carro emprestado de uma prima e que iria a Campo Grande a trabalho. Só que não conseguiu provar que trabalho é esse. O homem foi levado para a delegacia de Água Clara, onde foi autuado por receptação e liberado para responder em liberdade. O carro foi apreendido e vai passar por uma perícia, já que o carro teria os sinais de identificação alterados. O chassi foi remarcado, os parabrisas foram trocados e colocados ali para números grifados para não serem identificados. E o carro agora vai ter que ser periciado para saber certinho onde foi feita essa adulteração e para saber também se essa prima, segunda prima do rapaz, sabia que esse carro era furtado ou não. Se esse carro foi financiado por meio de um golpista. Agora é o inquérito policial por parte da Polícia Judiciária que vai conseguir apontar os caminhos que irá tomar essa investigação. Israel, ainda vamos falar de furto que Três Lagos vem sofrendo muito com furtos. No bairro Jardim Guaporé, nas redes sociais, uma família vem reclamando de uma casa que foi arrombada e vários produtos foram furtados, inclusive dinheiro, um notebook, um relógio e outros objetos. A vítima, que já não foi a primeira vez que teve a casa furtada, acabou desabafando nas redes sociais que não aguenta mais ter a casa arrombada e os produtos furtados. Após chegar em casa e ver que o quarto, tanto de solteiro quanto de casal, estava violado. Guarda-roupa aberto, roupas bagunçadas, gavetas reviradas para que os ladrões conseguissem fazer o furto e levar o que eles quisessem. Agora, a terceira delegacia de Polícia Civil investiga o caso e tenta identificar quem são os ladrões e tenta recuperar parte dos objetos furtados dessa residência, Israel. Rapaz, é muito triste a pessoa, o trabalhador, chegar em casa e se deparar com essas imagens a qual nós estamos mostrando aqui, o quarto todo revirado, a casa, a porta arrombada, né? Ontem, inclusive, né, Alfredo, você mesmo trouxe aqui para nós a informação ali daquela ladra que arrombou ali a região central da loja. Quantos casos de furtos, né, neste fim de ano? E vale ressaltar também que logo, logo tem a famosa saídinha, não é mesmo, Alfredo? É, saídinha já começa essa semana, Israel. Começa essa semana e tem outros furtos que nem são registrados na Polícia Civil. Pessoas que acreditam que não vai virar em nada, que acabam deixando para lá ou acabam acreditando que o que foi furtado tem um valor irrelevável e, é, irrelevante, perdão, e acaba deixando para lá, não registrando o boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência é isso que é importante, inclusive, se for furtado uma bala, para que a Polícia Civil saiba onde está tendo o maior índice de ocorrência, consiga investigar, descobrir o que está acontecendo, se esses furtos que estão crescendo em uma determinada área é por conta de uma boca de fumo ou por conta de um usuário que acabou se livrando do sistema prisional ou algum usuário que estava na maconha e acabou evoluindo para o crack e passou a furtar para alimentar o vício. Então é necessário que a polícia tenha essa ciência, tenha essa reclamação da sociedade para fazer levantamentos estatísticas e possam, assim, colocar em prática ações efetivas ou corretivas para tentar assinar esses problemas que acabam aí trazendo muito problema para os moradores aqui em Traslagos, Israel.